Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, o drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tomba na pista, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala A tropa peca, só girra, se fala muito AK, a gente caça, só pit bloco, então não embaça Se bater de frente, bonde tinha meia tropa da Turquia, sabe que é o trem Famosa é te enguiça e não conta pra ninguém, já vai subir suporte Se fazer de refém, se reclama de novo, a gangue também é a porta E estoura esse grave, tropa tá pobre, nunca nóis, só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de Nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi rápido Tá, meu amor, não conseguiu deixar o comentário inteiro A pedreira A pedreira Clarinha, você tem algum comunicado a fazer? Sim Fala do pedreiro e fala bem alto Todo mundo da Pixaria Eu não sou todo mundo Oi Clarinha Fala do pedreiro e falou Tuzão Para, Clarinha Não fui eu não, para com ele Me ensinando a criança a falar Tuzão Hum, seu Tuzão Fui eu, cara Pronto, eu mandei meu pico Cida ele, você é um da Bete Não, eu esqueço, cara Quem tá fazendo isso? Tá me confundindo com a sua ação Tá me confundindo com a sua ação Deve estar lá treinando Ixi, tapete Obrigado, Daniel Que isso, cara Obrigado, meu Eu acho que ele tá vindo pra cá agora Deixa o GG marca uma reunião e não tá na reunião Eita Varanda Xixi É que a hola Nós estamos aqui na rodinha pescando Como é o nome da malware Aurora Aurora Alola Você tá falando Ai,ِّIra Federal O nome da menina Eralawi É Alola É Alola É Alola Perdão Essa daqui é Banihazinha, né? Justula Só de uma Né, Maia Tinha mais gente aqui na cidade Cadê uma recitiva Maiazinha Maiazinha Sartado Sartado É um país Essa daqui é malia Será? E eu também vou, tchau. A filha do ter tudo, né? Ter tudo. Ter tudo. Sim, papai ter tudo. É muito bonitinho, cara. Ô, faz um favor, faz um favor, as três crianças aqui. Encosta aqui no meu dedo aqui, vê se alguém consegue. Beleza. É sério. E, Maria, você não, Maria, você não. Que carregueiro indo. Olha. Ih, que carregueiro. Que carregueiro. Que carregueiro. Que carregueiro. Que carregueiro. Gente, mas eu tô falando com quem? Eu não tô enxergando ninguém na minha frente, mano. Que que eu não tô enxergando. Que que é isso? Você não tá enxergando. Aí. Ela, ela precisa fazer o que eu digo. Ai, se juntar os três aí, te meter a porrada. Não é. Não precisa de três. Eu não consigo derrubar ele. Eu vou morrer. Clarinha 0-1, puxa o bonde. Ah, vem pra você ver, vem pra você ver se tu não toma um pau. Ah, não tem que ser a Tainy, não. Não tem que ser a Tainy, não. Vai, Aurora, vai, Aurora. Juntam, Aurora. Juntam, né? Aí, ó. A gente fez a reunião. Era pra guerra. Pra poder fazer guerra. Juntam. É só fazer. Vai, vai, vai. Ganha sem graça. É, eu não sou. Ele é liquidado. Não, não, não. Nossa, a gente tá forte. Ó, o pior que é... Eu vou morrer, mano. Eu tô quase me morrendo. Cara, eu tô falando sério que eu vou morrer. Já era, eu tô sangrando. Eu vou... Ah, faz o seguinte, ó. Eu vou ficar... Não, já não vai dar tempo, já. Eu vou ficar aqui pelo chão. E vocês não me tiram daqui que eu quero ficar na reunião. Pega logo. Pega logo, Juntão. Pega logo. 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 Não, você não, você não. Mete o penho aqui na coisa linda da tia. Toma. Rapivara, essa aí, ó. Pega logo, Juntão. Mas eu já tô usando. Tá cheio de criança perto. Mais um segundo. É, não tá aí. Não tá derrubando, Juntão. Pronto, minha vida é melhorada. Nossa, ela pegou cinco baseadas. Ai, meu Deus. Isso, Patrícia. Deu baseado pra aqui. Boa. Parabéns. Já entra no meio da roda aí. Deixa essa perna ali ver isso, pra tu ver. Nossa, é minha arma. Toma. Duas lockpicks. Ave Maria. Aonde você põe? Eu não consigo nem pegar, mano. Eu não consigo nem pegar, velho. Entendeu? Mamãe. Mamãe? Mamãe? Pega aqui, Ami. Pega aqui, ó. Não parece aqui, não. Não quer, não? Tá. Não consigo, eu tô sem... Não, me dá, Clarinha. Eu não tô fazendo isso, né? Comei, 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 então. Mano, eu vou pescar em vocês. Fala com ele aí. Fala com ele aí. E aí, Caio. Eu tô feliz, meu bem. Dá pro titio. Dá pro titio. Dá pro titio agora. Ela cresceu, mano. Ô, Gizinho, você tá na praça aí? Eu seguro. Aqui, ó. Tá nervoso. Vai pescar. Tem que ver a menina. O que é que ela tem com esses bolsinhos dela? Sai. Amor. Sai. Então não tem mais coisa, é. Vem cá, Clarinha, vem cá, Clarinha. Oi, TKN, tudo bom? Você tem que tomar um pulinho, porque eu não tô nem te enxergando. Ah, é o cabece de perigo. Dá um pulo. Eu sou cego, ó o seu tamanho. Ó o seu tamanho. E sai da minha frente, que eu tô quase pisando em você. Visão? Cabece de perigo. A minha não é uma formiga. Não é uma formiga, mas é analfabeta. E é pequena. O texugo vai rir, tá queimado com o bagulho aí, mano. Você fica muito bem. Cabece de periquito. Não, não cai mal, não. Mas nem tá com fogo, mano. Nem tá com fogo. Que fogo? Cabeça de periquito. Isso é uma pessoa, vai? Já tava aqui dentro? Não. Tá lá, irmão. Meu Deus, que... O quê? Tá lá, é de hiato, papai, tem que calar de hiato. Você, Petrícia. Só é clara, lacrero. Urubu. Urubu. Amalia? Amalia? Ô, Clarinha, o tio HS, o novo vulgo não é mais enguiça L. É urubu. Bulubu. Bulubu, TKS? É, tio HS, é bulubu. Lacrícia. Ai, TKS, você é? É lacrícia. Oi. Não, é lacrícia. O que o nome da PP é lacrícia, Clarinha? Lacrícia, com L maiúscula. Não, cara, para de falar isso. Lacrícia. Não, mentira. Não tem essa de lacrícia. Ela tinha Petrícia. Petrícia. Maria, Maria, você falou isso com a criança. Maria, você é muito cara de pau, mano. Você teve coragem de ter uma criança e falar, C.U, mano. C.U e eu. Não quero te falar. C.U. Pessoal aqui está muito violento, agressivo, sei lá. O que é ser um? Você vai aprender. Eu sou do Rio, tá? 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 É duas, é duas, é duas o quê? Eu não sei o que que é. Duas letras. Duas letras. Boa, Petrícia, duas palavras. Duas letras. Eu falei, duas palavras. Ah, eu sou logo das duas palavras ali, a Petrícia. Rapaziada, vamos compartilhar a live aí, bora bater. Olha o Micheão, pô de rada, rapaziada. Pode ir, eu vou dar um tempo pra todo mundo. Olha lá, o Gê, eu vou pegar essa lá. O banho de lápis, fala lá. Chegou agora, não tem mente, pode ver isso. Chegou na praia ali, uns bagulhos. Não sei lá, Cris. Não, Cris, vai lá. Não, Cris, vai lá. Não, Cris, vai lá. Vai botar com boné preto, foi lá. E, não, 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 não sei lá. Meu Gê, chegou. Obrigada, Jota, por ter compartilhado. Obrigada, Sabiana. O Gê, quer que vai te buscar? Obrigada, Kai, obrigada, José. Deixa eu ver. Ela e seu dedo no meu nome. Eu vou cheirar. Cheio! Nossa, que cheiro de merda. Cheio, venha da Iris. Você tá precisando trocação. Não, 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 agora eu disse que esse céu dele vai for a reunião, então eu vou dar porra. Obrigada, Carline, me ligado. Aí, Cé, você vai me buscar, meu mano? Quantas horas? Uma grana? PIX do Rian? Mas tá me cabendo mesmo? Também que já fez. Cadê o Rian? Obrigada, José. Vai você e quem? Qual é o teu PIX? Ah, tá aqui. Eu vou fazer o meu PIX de novo, mano. O MICK e a... Ah, eu tô meada, gente. Se eu faz nada demais, ele vai dar mó trabalho. Então vai... Tá velhinha. Seu carro é qual? Seu carro não dá 5 espaço, não? Obrigada, eu quero. Então. Ah, tá sem a cadeirinha da pequena. Obrigada, hein. Ah, tá frio. Eu tô com medo, ué. Você não tava entendendo o remédio? Vai ser ganhado, Lúlia? Vamos, filho. Puxa, não faz problema, não, tá? Eu não vou nem levar o meu computador. Não, o idiota, se você for analisar, pai, se conhecer o meu remédio, vai ser... Ah, não pode, não pode. Foi mal. Quase arrastei, quase arrastei. Porra, errei a noite. Vai, 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 vai. Não, ele vai me trazer de BMW, você vai ver. Tchigegee? Opa! Clarinha? Tá atrasado. Oi, Tchigegee. Tô atrasado? Por quê? Tá atrasado, Tchigegee. Vai tomar PD. Tchigegee está atrasado? Já vou para o peino da roda, então. Pode ser? Clarinha vai dar PD no Tchigegee? Tá atrasado. Eu tô trabalhando, no Пока de Tacola. Ai, Tchigegee. hoje o café tudo bem tudo bem deixa eu te revistar pra ver como é que fica revista ele aí ele fez uma proposta mas eu vou aceitar pra ele para de andar a lá me revista aqui Clarinha me revista aqui Clarinha o que tu acha? mano eu to muito usado ela fica só com a mãozinha aaaaaaaaa não pega nada do tipo Clarinha Não tem, não tem esse negócio que você vai ter contado aí, não. Ah, tem sim. Não atendei nada, não. 50 reais. Quero te pegar dessa bolsa aqui, ó. Pode me mandar lá. Não, não, não. Não faça essa oferta aí, que eu tô quase batendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos sim. Vamos sim. Ó, o tio Gigi já tá com raiva. Oi, Melia, como é que a Melia tá te olhando? Olha como é que tá olhando. Tá olhando todo bravo. Tem que ter contado aqui pro tio. Mentira, 50.2 iFood. Eu vou contar pra mamãe que se não tá devolvendo, eu vou ficar triste. Você não deixou ela pegar só a K, não, né, Jatana? Não, jamais. Não, você não fez isso aí, não. Não, não deixei, não. Olha, eu não, Jatana. Coloque aquela mão, Clarinha, duvido. Ah, não, parceiro, não. Pelo amor de Deus, o cancelamento vem. Tá vendo? Não, tá vendo? Tá vendo? É, não. Cancelamento vindo ali, ó. De Lidra, Lidra, atacando o Mishu. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui também, eu fui também, todo mundo foi. E aí, todo mundo foi. Já não tava feito. Tá, vai, não pode ser. Viu, você foi. Sabe o que aconteceu? A Clarinha foi... Parabéns, Jatana. Parabéns, Jatana. A Clarinha foi... Parabéns, Jatana. Parabéns, Jatana. Eu não... Faguei com a liga. Oi, meu amor. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Tô com o negócio na bolsa. Como é que você tá? Tá boazinha Oi, ma Oi, tudo bom? Vou ter cabelo branco Ai, eu amei Não vou ferrar com o titio já pra ele, né? Então a mamãe vai matar ele A sua filha hoje, sabe o que ela fez comigo? Essa palhaça? O que? Quanto que você fez comigo, Clarinha? Mamãe Eu não sabia onde era a garagem, né? Ela me levou lá em cima, perto da placa do Hype Pra você ter uma ideia Que misericórdia, Clara Ai, nós foi no hospital Eu falei, Clarinha, onde nós tá? Ela disse que estamos indo pra comunidade, eu e a garagem Ela tá lá e é verdade É, mamãe tá se esquisando da mochila Segura ela aí, Maria Vamos ali no... Não sei, filha Eita, meu Deus, o carro Cuidado, doido Vamos, Thalinha, vamos, Thalinha Vamos lá, Thalinha Você vai levar meu filho pra onde? Ué, pra favela Negativo, ela vai ali comigo Tá bom, então Thalinha, tem presente pra Thaline Toma, Thaline Toma, Thaline Toma, Thaline Toma, Thaline Toma, Thaline Mostra a mamãe presente Mostra a mamãe presente Mostra a mamãe presente Que presente que você tem? Mostra rapidinho Mostra rapidinho, guarda Mostra rapidinho, ó Escondidinho, vai, rapidinho Não Ninguém tá vendo Mostra Mostra sim Mostra, ela vai gostar Não, o que que é? Ela vai gostar, Clarinha Rapidinho, e depois tá pronto Meu Deus Eu tento me lembrar Atrapalhei? Tá bom? Não, atrapalhou não Não sei, falou alguma coisa? Você tá aí Esconde, esconde Ai Não, você não fez isso John, você não fez isso, né, John? Ah, mas ela já sabe? Bora Fala nada Meu JTN Caramba, que coisa de coisa é essa? Meu Deus Ela tava com isso? JTN Obrigada, JTN Não, não, pega não JTN Vamos, Clara, vamos Bora, mamãe Meu Deus do céu Vem, Maria Para, vem, Clarinha Olha aqui, presta atenção Se eu ver as duas segurando aquilo ali As duas, as vestidas Pode, pode anotar Clarinha, vem cá Oi, Maria Vai pra lá, Itália É conversa de criancinha aqui, ó Ah Se não, conta pra ela que eu peguei uma hoje, tá bom? Não pode falar, tá bom? Tá bom, Clarinha Clarinha não vai falar nada pra mamãe Não vai falar o que pra mamãe? Que você pega dinheiro dos outros, sua calote E eu pego dinheiro de quem? Clarinha falou pra mim ter cuidado com você Porque você pega os dinheiros dos outros Ah, é claro, do calote Pegou dinheiro dela Não, não falou nada Vamos lá Vamos lá que eu dou carona pra vocês até a garagem Eles vão entrar no mar É, vai no mar Olha, cabelinhos Eu não sei o que eu faço com você, não Coloca ela aí, ô Clarinha Deixa eu abrir aqui a porta dela Abre porta Nossa, Maria Pera Maria, mó grossa E aí, Tiffany? Abre, Maria Pera aí você A Maria fica abrindo a porta e fechando Pera aí, mano Pera aí eu Obrigada pelo amor de Deus Abre porta É só uma vez É só uma vez É só uma vez Não sou eu que eu abri na porta agora A Maria 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 é muito burra, cara Malia, malia Ah, não fala essas coisas Parece que você ficou sincero Muito Olha, e ela criou Nossa, olha Eu não fiz nada Eu juro Eu juro que eu só tava andando Desustado Amela Amela Vou te contar O que aconteceu Olha, eu Eu Deixei ela olhar meu bolso Leva ela na garagem Não, aquela garagem tem muita gente É melhor na garagem de sangue Na hospital? Não, a garagem tem muita gente Vai demorar um tempo Vai na garagem do hospital Ah, não sabia que tinha lá não Ah, o que aconteceu? Ela olhou meu bolso Quando ela olhou meu bolso Oh, clarinha Olha o que o não vai fazer ela gostou viu é por isso que eu sou o melhor tio dessa cidade é eu tô vendo ela não entende nada um bola abrir a porta aí para ela e dizer que não olhe eu não tô o meu carro por favor do calote é tipo beline tá ligado a lote é de foda em mano é aqui ó aqui ela não quer ir pra você ela falou assim que ó vixi mamãe vai te tirar a força tão velho que a mãe tá vindo a ver maria não vai para do calote vamos e chamou pelo nome inteira não vai deu ruim vou contar até três e na minha época eu chegava no dois eu já tinha saído o que que eu fiz foi você que fez você deu olha eu vou no peru nesse negócio hein carinha negativo agora deixa eu te falar de uma maneira mesmo o cara vem na loja dos outros falando é os caras não tem que fazer não falta de fazer muita falta de fazer ai jesus cristo é hoje que eu fico louca eu queria saber da fofoca do moço aí então né maria luísa então que que foi que que você falou para não é verdade ela foi no hospital né que 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 você pegou 12 horas de noite eu não vou te falar de 12 horas é uma coisa bem impossível para mim a fazer 12 horas de live não vou te dar sua surpresa também exatamente agora você fala eu vou te falar a verdade eu vou te fazer surpresa e que tipo assim faça 7 a 8 horas mais amanhã vamos dar a segunda eu vou bora dar as minhas o que que está acontecendo a surpresa você me fala a verdade se não o que que está acontecendo eu vou ter surpresa agora basicamente basicamente sim essa surpresa é o que? o que você quer muito é ahhhh que eu como uma boa cunhadaça entendeu? que eu como uma mãe meu deus do céu e eu como uma mãe eu uma boa cunhada eu não consegui pra você até mais assim depois dessas desconfianças que vocês estão me enrolando não sei se vai ter se não me falar a verdade um o Peká vai acordar hoje não não vai? não preguiçoso preguiçoso papai E que dia que a gente vai fazer aquele negócio que a gente tinha combinado, hein, Thalya? Que negócio? Ai, meu Deus, tá amanhã... Ah, a gente faz amanhã, a gente faz amanhã. Tá amanhã? É. É bom que amanhã você já faz com sua surpresa. Com minha surpresa, né? Muita surpresa, não entende nada. A surpresa? Só se você me fala a verdade. Ai, é verdade, meu amor, peraí. Ai, peraí. Mamãe vai abrir a porta pra você descer, tá? Clarinha, pega a câmera, já vai se acostumando. É, exatamente. Tirar o sobrio aqui pra talinha. Exatamente. Pronto, pode descer. Isso. Já vai se acostumando já, já vai se acostumando, entendeu? Madre de jazdada. Sim, conte pra mim, tem que acontecer logo, antes que eu fique louca. Não vai ficar louca não, relaxa. Só de dinheiro mesmo, não vai ficar louca. Não é, Clarinha, para aí de lá. Então, você não vai contar, Maria Luísa? Por que não dá assim, minha mãe? É que tipo assim... Ah. Hoje... Clarinha aprontou, sabe? Ai, eu não acredito. Ah, não, mentirosa. Me ajuda, Clarinha. Por que que isso é isso? Ai, Maria. Escuta aí, fala com a Maria, você quebrou tudo. Por que Maria? Não, Clarinha, você tá descontada aí. Não, Clarinha, você fica castigo, Maria. Então, fala, Clarinha, o que que Maria fez? Não, Maria vai ficar castigo, Maria e Clarinha. Ai, meu Deus, você quer falar. Então, vai, Marinha. Você nem viu o que que eu fiz hoje mesmo? A mamãe sabe o que que eu fiz. Você perguntou, Ana, o que que você fez? Eu falei, né? Meu Deus, eu sou lerda. Caraca. Fala, Clara, para a mamãe, o que que você aprontou. Eu acho que eu vou bater para dormir. Bora, Maria. Vem aqui, pode falar. Fala, Clarinha. Filha. Oi, mamãe. Fala para a mamãezinha. Mamãezinha, linda. Fala para a mamãe. Marinha? Olha um burubu batando. Olha um burubu. Olha um burubu. Que lindo. Um burubu azul. Um burubu, né? Vai ficar sem surpresa. E Clara vai ficar sem roupa. Conta o que que eu fiz, Clarinha. Sei lá do que eu fiz para a mamãe. Rapaz. Não vai trocar a roupinha lá, porque a mamãe comprou. Clarinha não gosta de tomar banho. Não gosta de tomar banho. Só de copos. Só de copos. Pega assim. Pega assim. Bora, 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 bora. Tá, é assim. Hoje. Peguei um negocinho. Que negocinho que você pegou? Poupou. Só que eu gosto. Que não tá com missão. Só segurei um pouquinho. Maria Luísa, eu não quero ver você perto disso. Você tá entendendo? Nem você, nem a Clara vai chegar perto disso, Maria. Tá bom. Tá mesmo, Maria? Tá mesmo, Maria? Eu não quero vocês duas perto. Se eu pegar as minhas cascadinhas. A Thalinha falou pra você, Maria. Eu não tenho uma telhada. Você é que falou, Thalinha. Você também tava com uma. Não tava nada. Tava com uma. Lá naquele lugarzinho lá, ó. Na garagem. Lembra que devolveu até pro Tita, hein? Mas então, eu tenho que pegar, tenho que comprar celular, tenho que comprar racha, tenho que comprar muita coisa. A mamãe tá sem nada. Quer o celular emprestado pra falar com alguém? É negativo, eu tenho que comprar. Imagina se ela soubesse que vai empreender. Você já foi na comunidade? Pena que eu não sei, né? Não, ainda não. Nossa, surpresa, velho. Não, mas assim, é o seguinte, olha. Eu, eu encontrei uma loja muito daora de roupas, entendeu? Que entrega assim, as costureiras são rapidinhas, entrega muito rápido, sabe? Uhum. O que eu pensei? A gente pode fazer, encomendar uma roupinha pra você, pra você ficar bonitinha, né? Tomar um banho, trocar essa roupa, enquanto as outras, a outra costureira não chega, entendeu? Uhum, vai chegar com uma dessas roupinhas, então. Essa roupinha pode chegar até amanhã. Caraca, tem um cabidinho assim. É, mas assim que vem, tem que falar com ela, gente. Caraca, você quer vestir sua roupa hoje? Quero ver clarinha, corrupinha nova. A clarinha, bonitinha, linda, da mamãe. Você lembra que a mamãe comprou um sapatinho maior, né? Porque você tá crescendo, ó. Sua roupinha tá toda apertada já. Tá apertado o sapato. É, tá apertada e você vai ficar um pouquinho maiorzinha. Por quê? Porque tá na hora já, né? A clarinha trocar o sapato apertado. Fica assim, adulta? Não, adulta não. Você vai ficar um pouquinho, seus 5 centímetros já é só um pouquinho, só um pouquinho só. Tá bom? Tá bom, mamãe. Então vamos lá no seu quarto trocar de roupa. Vem, Márcia. Você dá de novo, você dá de novo, meu Deus. Aproveita e já dá banho nela e ela já coloca a roupa, porque essa daí tá... Toma banho faz quatro dias, clarinha. Ela tomou banho ontem até. Mamãe, pode colocar o seu pijama, pode colocar a sua roupinha de praia ou aquela roupinha que o papai escolheu. Qual que você quer? Mojare. Ah, mas você tem que escolher, meu amor. Deixa eu dar uma mensagem pra ela aqui. Você quer a roupinha de pijama pra ficar confortável, bonitinha? Ai, que bonitinho. Não, a minha não vai me me. Mas vai pra dormir, filha. Espera ela olhar o... Ou a gente pode colocar o roupinho que você escolhe. A gente pode ir lá e escolher a blusinha, o shorts ou a sainha. O que você acha? Olha os avisos depois. Então tá bom, vamos escolher uma roupinha pra carinha. Vamos, vem aqui no closet. Clarinha, tem quantas roupinhas? Papai, é resenha? Clarinha, meu Deus do céu. Tem que ir tão arrumando nisso, né? A Clarinha tem várias... É, então... E vamos, na verdade. Eu vou ficar assim, ó. Escolha a sua blusinha. Eu vou nem olhar. Essas coisinhas. Pra gente dar uma passeada com a mamãe e com a Maria. Ah, deixa eu ver, mamãe. Ah, tem uma cartinha. Eu sou a Tia Letty. Vamos dar a tela, que é isso aqui que eles podem ver. Deixa eu colocar em você. Ai, como ficou linda, meu amor. Dá um pulinho. Pera, mamãe. Pra mamãe ver. Não pode pular agora. Não pode pular agora? Deixa a mamãe... Você quer que a mamãe lê pra você? Sim. Ai, que bonito. Tá bom, então. Tô lendo. Nessa caixinha tem uma surpresa tão especial quanto você. Dentro dela existe um sonho. Um sonho que foi meu. Um sonho de muitas pessoas. Carregar esse símbolo com si não é somente um acessório a mais do que você veste. É carregar o significado mais lindo do que é família, esperança e amor. Apesar de ainda ser muito pequena, sei o quão grandiosa você será. Que você construa sua história e seja capaz de brilhar. Que seja capaz de realizar sonhos que eu não consegui alcançar. Seja muito feliz aqui ao seu lar. Com amor, Tia Letty. Ai, que coisa linda. Obrigada, Tia Letty e vacilona. Tia Letty e vacilona deixou um presente mais lindo pra carinha, não acredito. Que a Letty não entrega pessoalmente. É sério isso? Deixa a mamãe ver agora. Dá um pulinho. Vamos mostrar pra Maria. Vem cá, meu amor. Olha a maninha. Vem cá, meu Deus. Espera, Tia, olha, vai, vira pra mim. Olha. Que bonitinho. Tania Tuca. Tania Tuca. Tania Tuca, meu amor. Tania Tuca. Sim. Espera aí, Tia, olha pra mim. xpress, bora. Ai, ui. É uma baduna. Ah, nada, nada, Maria. Olha, nada, a barriquinha até ela. Gente, gostaram? Vamos ver a magia. É uma magia de gatinho. O miau, Maria. Que lindo. Maria. Quero pra mim agora. Olha, a barriquinha deu. Não, Clara! Mulher? Quem te ensinou, Glorinha? Talinha realzinha, talinha realzinha! Porque eu vou me pintar! Cadê a zoinha? Cadê a zoinha? Não tem como mostrar! Olha! Olha! Assim, olha! Te amei! Assim, olha! Como é? Não! Não, assim! Não, não! Lá em cima, lá em cima! Olha lá em cima! Nossa, o olho da Clara é clarinho, né? É! Ai, ela tem brinco! Nossa! Como assim, gente? Ela é um neném, ué? Carinha cresceu um pouco! Cresceu um pouco, gente! Cresceu! Eu vou roubar essas roupinhas pra mim! Quanto mais gostoso? Clarinha agora é minha! Clarinha é minha agora! É minha agora! Tá muito linda! Tá muito linda! Ah, da linha linda! Ah, da linha linda! Ah, ali é linda! Pode até ir te carregando! Ai, que bonitinho! Ai, meu Deus! Tô muito boa! Agora só falta as minhas, né? Ô, senhorita! Não deu pra fazer as quiminosinhas, entendeu? É, né? Fica falando das minhas roupas! Mamãe! Tem que mostrar pro Titucos! Tem que mostrar pro Titucos! Só comprar comida ali, filha, e água! Eu não entendi! Foi o Elécio que deu a mochila pra Clarinha assim! Ah, a Talinha! A mamãe vai ter que pegar o dinheiro da Talinha! Tá lá! Mas a mamãe devolve! Ah, não! Agora sai sem se cuidar com seu pai! Fala com ele! Fala assim, Clarinha! Ó, pai! Se você não me dá 200, mas não sou sua filha! Vai! Tem que falar no Titucos! Ah, não! Brincadeira! Não! Fala assim! Ó, pai! É o seguinte! Se você não me dá dinheiro... Tá muito bonita! Eu não sou tuca! Mentira! O Beca vazou essa skin um dia? Tá! Eu acho que não! Eu acho que não! Se não você não perderia aqui no print! Olha lá! Tá só chegando! Olha lá! Olha lá! Quem deu essas roupinhas foi a Lety, né? A mochilinha foi! 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 Deu presente pra Talinha! Deu presente! Vamos lá! Mentira! Pera aí! Já vou! Ah, eu vou descer! Eu achei muito bonitinha! Não tá, né? Confia eu no P1 ou, Clarinha? Não! Não! Nossa! Porque eu ia pegar o carro e dar umas voltas! Bora andar de carro! Vrum vrum! Vrum vrum! Vrum vrum! Vrum vrum! Vrum vrum! Tá com sede, Malmo? Tá com fome? Não, gente! Não, mamãe! Tá com fome, Talinha? Bora lá! Vrum vrum! Vrum vrum! A não ser que todo mundo fale que vai mudar pra denalete! Aí! Meu Deus! Aí! Aí! Ela está com fome! Meu bebê está grandinho agora! Tá linhado, tá? Não! Tá linda, neném! Tá um pouquinho maior só! Tá linda, né? É que você já tem quase 3 anos, né filha? 3 anos aqui! E aí, né? A Clarinha comeu um pouco de fermento! Comeu um pouco de fermento, Daisy! Nossa! Mas, ó! Faz sentido porque os nenéns do ML, eles já são tipo... Eles acabaram de nascer e eles estão menorzinhos que a... Eles estavam do meu tamanho! Então, já fica um negócio tipo, ó! Os nenéns do ML são mais bebês do que a Clarinha, entendeu? Quanto a roupinha, quem falou que tipo, que não combinou? Opinion, gente! Acontece! Não é pra xingar nem nada, não! Eu, tipo... Eu gostei! Eu achei muito fofa! Pronto! A mãe vai comprar um telefone que é o da Maria! Um rádio e pronto! Eu achei muito fofinha e tipo... Eu não tenho nada a recomendar da combinação não! Achei fofa de verdade! Ai, eu não sei! Acordei ali que deu... Um belo dia! Ontem! Eu acho! Acordei ali... Foi isso! Ó, me responde aqui! Tem flechinha da Clarinha! O negócio tá baixo, gente! Tem! Tá bonito! A Maria não foi! Só tá loteira! Tá loteira! Eu não vi a roupa, já já eu desço do carro pra vocês verem! Se a Karen não sumiu, eu fui! Tá do tamanho da pudim agora! Então, gente! Meu Deus, eu pensei que ia! Vou descer também! Tranquilo! Um pouquinho mais pra pudim! Ai, meu Deus! Eu não tô aguentando você, Clarinha! Só tá! Eu tô muito linda! Tchau! Vou soltar aqui a Clarinha, viu? Tá! Calma aí, que eu não tô conseguindo soltar! Ué! Agora foi! Nossa, Clarinha, você tá muito linda! Parece muito linda! Tá exibida, viu? Barrigudinha! Clarinha, barrigudinha! Como que é isso? Eu vou... Nossa! Dá vontade de te apertar, Clarinha! Você tá muito fofinha! Não pega não, Marinha! Não pega não! Pega ali! Eu vou te apertar, Clarinha! Pega aqui, Mar! Se liga, hein! Vou pular! Deixa eu comprar o meu aqui! Tá tendo a reunião já, rapaziada? Que o pessoal ia fazer? Chegar lá! Chegar lá depois da mochilinha! Pra ser engraçada! Vai pra onde, mocinha? Deixa eu tirar uma foto sua! Pra eu exibir pro povo! Vai! Passe pose! Deixa eu só achar aqui a sua mãe! E mandar foto pra ela! Peraí, vem um pouquinho mais pra trás! Gostei demais! Curtiram? Tem a mochila? Tem! Mochila! Tem não! Oi, Marinha! Fica aí! Isso! Faz a pose! Deixa eu ver aqui! 3, 2, 1 e diga xis! Xis, Marinha! Vão, meu amor! Tem que tirar numa manga bonitinha! Depois eu tiro da mochilinha! Viu, Clarinha? Tá bom, Marinha! Pai, seu carro tá trancado? Pode entrar aqui! Aí agora, Clarinha, eu já posso começar a falar as frases mais bonitinhas também! As palavras certas! Bora! Vamos lá assistir o YouTube que eles tão saindo pra fazer não sei o que! Ixi, eles vão onde? Vão fazer uma missão! Você vai também? Não, eu vou ficar com vocês! Tá, vai! Brinks! Ai, minha cabeça! Ai, tá, vai! Ai, minha cabeça! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Torre, pinta, torre! Torre, torre, torre! Fmeme! Gostou, bebê, vendeu? Eu mei! Sim, muito linda! Se ela não gostou, eu amei! Tá muito fofa! Tá! Tá! Nossa, eu amei a mochilinha de gatinho! Muito fofinho! Muito linda! Clarinha, é verdade, o Talaio vai embora uma hora, hein? Mas ela é muito pequena, deixa sentir o fofo. Eu vou deixar, mas começar a falar as frases mais certinhas. Mudou tudo. Ai, mamãe. Olha aqui, é tudo nosso agora. Oi, Talaia. Meu Deus, Talaia. Muita coisa, né? Ai, que... Olha, eu estou esperando a Clarinha. Está esperando a Clarinha. Oi, Talaia. Oi, Talaia, tem uma surpresa. Vai lá, Talaia. Vai lá, Clarinha. Vira de costas. Vira de costas. Olha, Tituco. Foi a cala... Ah, agora sim, Clarinha. Clarinha, vai Tituco. Ai, sim, Clarinha. Deixa eu tirar a foto da Clarinha. A mochilinha. Clarinha, Tituco, olha, Tituco. Ai, sim. Olha, vira de costas. Agora sim. Vira de costas, Clarinha. Isso, chega na sua roupa, também. Pá. Calhaço. Até hoje, Clarinha. Tropa de roupa, Clarinha. Graças a Deus, essa daí está cheirosinha. 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 Carinha tomou banho. Ah, agora sim. Que bonita. Ai, tá. Ai, tá muito linda. Muito linda. Ainda bem. E você tem uma banana na roupa. Você continua com a... O que você fez, Mariana? Ah, pronto. Ai, alguém tira uma foto da mochila dela e manda pra mim. Mano, meu nó que é trava quando eu puxo essa porra, né? Mostra quem foi pra você. Quem foi pra sua roupa aí, é o teu corpo. Fala, 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 como é que eu te tira. É que a batufa não tá muito legal. T 사용, t 사용, t 사용, t 사용. Não me parou vender direito. T为ra, t 사용. Ei maria, está com a sua roupa aí que tem Maria? Tem Mariana. É porque tá na área, é por isso que a batufa tá ruim. É tá na área. Vai lá, aqui na rua. aí agora sim você aprendeu seu dedinho você aqui a cabeça de periquito você tá com todo o dedo pintado agora as unhas tá com as unhas pintadas mas essa mãe deu tudo errado né não, a música é da cor o clarinha que escolheu? tá colorida que linda que linda que grandinha dá dedo de novo clarinha aqui a Aninha dá dedo pra ver o dedinho tá faltando um nike na tarinha tá faltando um lacoste na tarinha ela tem um que o pai escolheu Gigi depois a gente mostra o dedinho dela tá faltando um lacoste e nike na tarinha o clarinha vira pra cá a roupinha é de banana faz assim ó clarinha pra te ver tá reserva assim ó ah não pera esse não não pia se doido ai dois anos ta linda dois anos ta linda dois anos ta linda ai sim ta linda assim 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 meu amor e que bichinho é esse na pantufa? é um pão ou um donut? ah eu só vi o bichinho viu o que? é um bichinho é um ursinho é que parece um donut um donut é um ursinho é um ursinho é um ursinho gente agora que eu to vendo que eu tenho um pezão eu to indo aqui assim né cara caral tá o tamanho de meu pé filha olha o tamanho das minhas unhas corta pra minha unha Tá bonitinha, viu, tá lento? Oi, Itália, você tá lá em cima com as crianças se quiserem falar também. Quem? Que linda, viu, Mariana? Ficou linda! Meu Deus, você tá muito princesa, meu amor! Olha a mochilinha, Pepe! Ai, que linda! E cadê a sua mochilinha, Mariana? Cadê a sua mochilinha, Mariana? E essa pantufa, que coisa mais linda! Você viu, Alice? Falei a pantufa pra ficar com o Luca. Falei, a gente vai sair, ela quer ir de pantufa. Falei, tá bom! Que linda, minha princesa, que você tá! Uma talinha, uma princesinha! Ficou cheirosa e agora tá uma princesinha! Uma talinha cheirosa! Talinha cheirosa? Bebe, vocês vão fazer o quê? Vamos, vamos, vamos subir! A gente vai atrás de um pessoal aí que tá sumido. A gente vai ajudar. Aqui, filha, tá! Talinha, vai, continue! Vai, não, não pode ir, não! Não pode ir, não, não pode ir! Bora, Clarinha! Pegou teu M4 lá? Tá de M4? Negativo, você é muito neném. Você só vai depois, só. A mão tá no carro. Quando você tiver junta! É nada! Negativo! Clarinha quer o quê? Já consegue entrar já, filha! Não, meu Deus! Não, meu Deus! Não, meu Deus, fechou a porta! E abriu a porta! Olha isso! Eu vou chorar, cara! Não tá, não! Mamãe não conheceu a comunidade desse tamanho, vamos ver! Ainda não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.